Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela sempre foi a minha tia preferida, inclusive a irmã preferida da minha mãe. Ela sempre foi muito legal, muito bacana, muito carinhosa comigo. E eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade quando ela começou a me convidar pra ir dormir na casa dela e de 15 em 15 dias eu sempre ia dormir na casa dela e era incrível. Até que um dia eu fui dormir na casa dessa minha tia e o marido dela passou a mão no meu corpo. Só que eu era muito criança, eu sabia que aquilo não era legal, só que eu tinha muito medo de falar. Além de eu ser tímida, eu não tinha o hábito de conversar com a minha mãe, nós não éramos assim... Ela não tinha construído um relacionamento amigável e além de tudo minha mãe era um pouco brava, então ela batia. E o meu tio, ele me ameaçava, ele falava que se eu falasse alguma coisa, a minha mãe ia me bater muito. E eu não sabia o que realmente era certo ou era errado. E eu tinha muito medo de contar pra minha mãe e de fato a minha mãe me bater. Então eu passava por aquela situação calada. E praticamente foi durante um ano assim. Sempre que eu tinha que ir pra lá eu era obrigada e ele não perdia oportunidades pra me molestar, passar a mão no meu corpo, me apalpar, me acariciar. E eu sempre tive muito medo, sempre segurava o choro e ele sempre me ameaçava que se eu falasse alguma coisa no final das contas, eu é que ia apanhar, eu ia ficar errada, eu ia ficar culpada. Aí teve uma vez que a minha mãe foi me levar pra casa da minha tia e eu comecei a implorar pra ela, pra por favor, não me leva mãe, eu não quero ir pra casa da minha tia, por favor, eu não quero ir. Ela começou a falar que se eu não fosse, ela ia me bater, que era pra eu ir logo, anda logo e tal. E eu fiquei muito mal e acabei indo. A minha tia foi pro banho e eu tava no sofá e o meu tio veio e começou a tentar, né, abusar de mim, passar a mão em mim. E minha tia saiu do banho e viu, ela ficou muito assustada com aquela situação e ligou pra minha mãe. A minha mãe foi lá e me buscou e a minha mãe ficava me perguntando o que que aconteceu, o que que aconteceu, me fala. E eu não conseguia falar, eu não sabia nem as palavras que eu usava. E minha tia, minha mãe decidiu ligar pra uma prima, pra minha prima ir lá em casa pra conversar comigo. Aí minha prima foi e pra minha prima eu consegui contar que eu já vinha passando isso há muito tempo, que ele sempre passou a mão em mim, que ele sempre abusou. Minha tia ficou muito abalada e começou a discutir com o marido dela. Mas é óbvio que ele conseguiu manipular a cabeça da minha tia, começou a falar que isso não tinha acontecido, que ela tinha visto coisa, que nunca tinha feito nada, que tinha maior carinho por mim, que era uma falta de respeito que tava fazendo com ele, que ele era um cara bom, que pelo amor de Deus, o que que tava acontecendo. Minha tia acabou ficando a favor do meu tio e começou a falar que eu tava mentindo. Que eu tava enganando e que aquilo não era verdade. Certo que ela viu e ela que ligou pra minha mãe. Beleza. Minha mãe entendeu, viu que aquilo não era normal, que tava acontecendo. E decidiu abrir um processo contra ele. Fez um boletim de ocorrência e abriu um processo. O processo começou a ir, né, pro julgamento, passando por toda aquela situação. E com o tempo, meu tio começou, tipo, sempre convencendo, todo mundo que ia lá, todo mundo que falava com ele, ele sempre falava a mesma coisa, se colocava como vítima, que aquilo é errado, o que que tava acontecendo, que ele tava muito triste. E o meu tio era um cara legal, que as pessoas gostavam dele. Então, começou a dividir muitas opiniões. Dois anos o processo em andamento. Dois anos depois, a minha mãe decidiu perdoar meu tio. Inclusive, disse que se arrependeu de ter aberto o processo contra ele, mas que já tava aberto e não tinha como voltar atrás. No dia do julgamento, ficou meu avô, minha avó, meu tio, meu marido da minha tia, minha mãe. Praticamente todo mundo do lado dele. Como eu era criança e não tinha, digamos, provas concretas contra ele, além do meu trauma psicológico, ele ganhou a causa. E eu fiquei muito mal com toda essa situação. Fiquei muito abalada com toda essa situação. Porque ficou parecendo que eu tava mentindo. Mas dentro do meu coração, eu sei a verdade. Eu sei o que eu passei. E é muito doloroso saber que as pessoas da minha família não estiveram ali pra compartilhar essa dor comigo. Pra me apoiar de verdade. Me apoiaram no momento, mas depois me deixaram. Algumas pessoas ainda acreditam em mim. Eu não faço nenhum tipo de tratamento, mas eu sinto que assim que eu tiver mais liberdade financeira, eu vou pagar um terapeuta, eu vou pagar psicólogos, eu vou tratar da minha mente. E eu digo, independente do resultado final, eu não me arrependo de ter contado a verdade, de ter denunciado, de ter aberto um caso contra ele e de ter lutado pelos meus direitos e pelo meu corpo, pelas minhas regras e pelo que eu acredito que foi o mais saudável pra mim. Oi, minha cats. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que se você tá passando por qualquer tipo de abuso sexual, assédio, agressão, diz que sim, faz uma denúncia. Você pode fazer uma denúncia anônima. É apenas relatando que você tá sendo vítima e o endereço pra polícia poder te encontrar. Lute a favor dos seus direitos. Tente sim juntar provas onde você pode estar incriminando essa pessoa, onde você pode estar mostrando que você é verídico o que você tá dizendo. Lute por você, porque é o seu corpo, as suas regras. E quem tem que ter medo é o agressor e não a vítima. Chega desse tipo de comportamento. Nós temos que lutar contra isso e juntos nós somos mais fortes. Então, parabéns pra essa menina que foi até o fim, que lutou, que conseguiu bater de frente com a família e que pena que essa família não conseguiu, de fato, entender o tamanho do problema que eles tinham debaixo do nariz e continuar lutando por essa causa, que é uma causa muito importante pra nossa sociedade. E uma mãe desistir, uma mãe perdoar, uma mãe passar por cima desse tipo de comportamento, de fato, não é o normal de uma mãe. Então, que a gente não repita esses erros de ficar perdoando, e passando pano pra agressor. Tudo bem você perdoar, mas ele tem que pagar pelo que ele fez, que foi os danos psicológicos causados num filho. Ainda bem que essa menina não foi vítima de algo mais agressivo, que poderia ter, igual, N histórias que eu trago aqui no meu canal. E fica de exemplo pra maioria das pessoas, meninas que são vítimas, denunciarem, tá bom? Me manda suas histórias se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.